Atacante goleador é oferecido para o Corinthians. É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Para trazer mais uma notícia do Timão, já deixe sua curtida aí para ajudar o canal. Tamo junto. Vitor Malcorra foi oferecido e a diretoria do Corinthians e analisa a contratação do jogador, que deixou o Atlas, do México. Aos 33 anos de idade atacante está livre no mercado após seu contrato com o clube mexicano Sim e Cerrado. O Timão está no mercado em busca de reforços para o elenco comandado pelo técnico Silvinho. O Timão só necessitaria acertar salários e bonificações para fechar negócio. A experiência de Vitor Malcorra é um dos pontos que chamam a atenção dos dirigentes. Vitor Malcorra é canhoto e prefere jogar pelas pontas do ataque. E tem o estilo de jogo com habilidade e qualidade técnica. Na última temporada o atacante fez 5 gols e deu 4 assistências. E o Corinthians deve ter saída de jogadores e vai buscar reforços. Otero e Ramiro podem estar de saída do clube o que abre caminho para a chegada de reforços para a posição, como no caso Vitor Malcorra. E a infiel vocês aceitariam este homem com a camisa do Timão? Será que é um grande reforço? Ou é mais um perna de pau? KKK. Diz aí nos comentários. Tamo junto sempre. Vai Corinthians.